Revista Horse aqui na Sociedade Ípica Paulista acompanhando a apresentação dos nomes que vão compor as equipes brasileiras de hipismo e entre eles, claro, Doda, confirmadíssimo, né Doda? Graças a Deus, indo para a minha sexta Olimpíada representando o Brasil e essa muito especial porque vai acontecer no Brasil. Você vai buscar medalha? Bom, não só eu como toda a equipe, eu tenho bastante confiança nesse grupo que foi selecionado para essa Olimpíada são cavaleiros nem todos aí com tanta experiência olímpica, mas com capacidades técnicas aí acima da média e com cavalos também muito bons eu acho que é um grupo, a gente nunca teve um grupo de cavalos assim tão homogêneo como teremos agora nesses jogos. A grande surpresa foi a ausência do Rodrigo Pessoa na equipe titular, ficando como reserva, como é que vocês estão vendo isso, Doda? Bom, para a gente, a gente já viu isso acontecendo, que pudesse acontecer de um mês para cá porque ele teve já em fevereiro ou março um dos cavalos que ele comprou, chamado Jordan, ele comprou com a intenção de participar das seletivas o cavalo teve uma lesão nos Estados Unidos, depois agora um mês atrás o segundo melhor opção dele teve cólica então naquele momento a gente já sentiu que pudesse acontecer, mas ele vai estar lá com a gente de qualquer maneira e como eu disse, eu acho que o grupo está muito bem preparado e isso com certeza não vai afetar a nossa equipe de jeito nenhum Aumenta a sua responsabilidade com a ausência do Rodrigo, você sendo o atleta mais experiente da equipe brasileira? Eu acho que a parte da experiência a gente passa muito fora da pista, passando tranquilidade, passando, relembrando coisas que já passaram em Olimpíadas passadas e superação e coisas desse tipo e eu acredito que para eles eu possa transmitir uma segurança pelo fato de estar indo para a minha sexta Olimpíada mas na verdade eu me sinto muito seguro por cada um deles que vão estar representando o Brasil no salto Agora, competir em casa, Doda, com a torcida, como é que para o cavaleiro numa pista na hora da prova isso influencia? Bom, influencia de uma maneira muito positiva Eu sempre digo quando eu venho aqui ao indoor participar uma vez por ano eu já quando estou no avião entrando para vir para o Brasil eu já me sinto muito melhor é uma energia incrível eu venho e monto cavalos emprestados, cavalos muito bons mas é um desafio também você ter que conhecer o bicho em dois, três dias para participar de um grande prêmio difícil mas é uma coisa que vale a pena porque você está sentindo essa energia, esse calor da torcida é uma coisa que a gente não está acostumado pelo fato de viver na Europa Agora você está muito confiante no seu cavalo, queria que você falasse um pouquinho sobre sua montaria Bom, esse cavalo é um cavalo que eu sempre gostei muito ele foi adquirido há oito meses atrás e embora eu tenha pouco tempo de conjunto com ele foi feito toda uma estratégia, um planejamento para poder chegar na Olimpíada no ápice da forma eu acredito que a gente esteja no caminho certo porque agora já em Fauster Bull eu fiz cinco percursos com ele, todos sem cometer nenhuma falta e eu ainda enxergo aí para as duas, três semanas que vem uma margem ainda para chegar realmente no máximo do máximo eu estou bastante confiante, é um cavalo excepcional e espero estar bastante iluminado durante os jogos para poder fazer a Olimpíada da minha vida aqui no Rio de Janeiro Quem que você acha que vão ser os grandes adversários do Brasil nessa Olimpíada? Eu acho que cada Olimpíada que acontece aumenta o número de nações candidatas ao título uma medalha de ouro aí, até o pódio eu vejo hoje com certeza a Holanda, França, Estados Unidos, Alemanha e Brasil Obrigado, Doda, boa sorte lá e nós da equipe da Revista Horse vamos estar acompanhando as Olimpíadas e torcendo para os atletas brasileiros fique ligado, Revista Horse, o Mundo do Cavalo nas bancas e agora também no seu vídeo